Se você quer ficar atualizado todos os dias, fica ligado a Timacarnoos TV. Entra no Facebook, escreve Timacarnoos TV e segue a página. Além disso, entra no YouTube, escreve Timacarnoos TV, subscreve no canal, ativa o sino de notificações, partilha para os seus conhecidos e para os seus grupos. Porque com Timacarnoos TV você fica atualizado. Todas as segundas-feiras, a partir das 21 horas, tem destaque de notícias da semana, acompanhado de músicas, em videoclipes e publicidade. Não para por aí, porque quartas-feiras, pelas 18 horas e 30 minutos, há rubrica de Casa para o Mundo, onde contem-se histórias do sucesso na vida com um convidado. Além disso, Timacarnoos TV, nas sextas-feiras, a partir das 21 horas, tem rubrica, a letra, onde fala-se do significado da letra da música com um convidado. E por fim, em todos os domingos, tem a rubrica, joga comigo. Aqui, fala-se de notícias do desporto, com um comentador desportivo. Não perca, porque Timacarnoos TV, traz atualidade, no lugar certo, a tempo real. Subscreva-se no nosso canal do Youtube, ativa o sino de notificações para não perder nenhuma informação do Timacarnoos TV. Segue a página do Facebook, porque você é que aumenta a esperança do Timacarnoos crescer mais. Fica desse lado e fique atualizado com Timacarnoos TV.